A Job é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços. Colocação ou recolocação no mercado de trabalho, cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br ou compareça na empresa. Você empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa, faça um contato conosco através do telefone 3028-8975. Job, única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento. A forte neblina da noite de terça-feira lembrou bem os campeonatos europeus em época de inverno. Mas o frio parou por aí. Dentro de campo, os experientes da bola deram um show à parte com a decisão do campeonato veterano do Ponta Lagoa. Na primeira partida da noite, na decisão do terceiro e quarto lugar, a Top G-Tech, jogando de vermelho, saiu na frente. Levou o empate contra o Rota 69, que parou aí na reação. Ainda no primeiro tempo, a Top tomou a dianteira, fazendo 3x1. Há poucos minutos no final, já com a vitória garantida, deu tempo para mais um. Riccieri fez a tabelinha e mandou a bomba. Gol de bico também vale. Final de jogo, Top em G-Tech terceira colocada do campeonato veterano 4, Rota 69-1. Rodrigo, a Top saiu na frente, levou o gol de empate, mas teve aí competência para vencer bem o jogo 4x1, ficando com o terceiro lugar da competição. Sim, nós tivemos melhora dentro do começo do jogo, mas eles tiveram sorte num chute aí que conseguiram o empate, daí equilibraram a partida. Depois nós conversamos aí e acertamos o time, conseguimos fazer mais dois gols, um seguidinho do outro ali, e depois só mantivemos e terminamos agora há pouco com mais um 4x1. Literalmente a gente pode dizer que esse foi um time experiente para saber administrar uma boa vitória. É, sim, nenhum dos times estava aí, nós não tínhamos reserva, né? Então nós tínhamos que poupar um pouco aí. Então deixamos o mais moço correr lá na frente e ficamos segurando aqui atrás e fomos jogando contra-ataque. O terceiro lugar ficou dentro da expectativa de vocês? Olha, nós queríamos o título, né? Nós tivemos bem o campeonato. Fizemos um bom jogo, mas o time do Travaxão conseguiu ganhar e boa sorte para os dois. E o terceiro lugar não está bom, mas foi o melhor que a gente fez. Agora fica a expectativa para o segundo semestre e daí já com nova diretoria à frente do Ponta Lagoa. Isso, agora vai terminar o campeonato aí para a nova diretoria ser escolhida e esperamos que a nova diretoria dê continuidade nos campeonatinhos aí, que é gostoso, reúne a turma aí e esse é o espírito do clube, hein? No jogo de fundo, Travaxão de verde e Turbo Diesel de azul fizeram a final do campeonato. E a Turbo foi logo marcando. Pedro recebeu o passe de Beto e ditou o colocado 1x0. Não demorou muito e veio o empate do Travaxão. Catarina deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, a Turbo passou na frente e em alto estilo. Gilson dominou, cortou para o meio e acertou o ângulo do goleiro Maier. Aos 17 minutos do segundo tempo, o gol que sacramentou o título da Turbo Diesel. Jacaré, que havia acabado de entrar, chegou firme pela esquerda, fechando o jogo em 3x1. A Turbo Diesel é a campeã da categoria veterano do clube Ponta Lagoa. Beto, a equipe da Turbo Diesel vence 3x1. Você acredita que foi um jogo em que o time venceu, principalmente pelo espírito solidário de defesa? Eu acredito que a situação do nosso jogo permitiu que a gente tocasse a bola, trabalhasse atrás e saísse em contra-ataque. Os dois gols que a gente fez no final foi em contra-ataque e a equipe dele valorizou muito o resultado, porque também é uma equipe excepcional, vários atletas que jogaram já no futebol botagrossense. Então, valorizou bastante a nossa vitória aí no campeonato. Como é que você avalia aí a atuação da Turbo Diesel no campeonato? É claro, o título sempre muito bem-vindo, mas já tinha essa expectativa de de repente chegar numa final e vencer? Não, a gente tinha quase que certeza pelos atletas que a gente tem na equipe que a gente estaria na final, né? É um campeonato com poucas equipes, então acredito que nossa equipe era uma equipe bem forte dentro do campeonato e as duas equipes que chegaram na final agora foram as que valorizaram o título nosso. Um grande jogo, né? Um grande jogo, foi uma vitória expressiva perante o time deles. Expectativa agora para o segundo semestre, Turbo Diesel vem com força total. É, acredito que a gente vai montar a mesma equipe para continuar ganhando os títulos aqui no Lagoa. Ronaldo, título para a equipe da Turbo Diesel, mas um jogo em que vocês se empenharam muito na marcação, né? Bom, sempre é um jogo difícil, é todo final de campeonato, ano passado nós perdemos a final também. É um jogo difícil, o pessoal já sabe como a gente joga, é um jogo pegado, todo mundo se conhece, mas é assim. E hoje não ia ser diferente, o campo molhado, não dava para tocar muita bola, a bola corria muito, mas um jogo bom sempre dá esse tipo de jogo, que a final aqui é bem pegada, é jogo mesmo. Bom aproveitamento de vocês no primeiro tempo, belos gols e uma boa administração na segunda etapa, até inclusive criando grandes chances de ampliar o marcador. Sim, com o placar na frente, a gente procurou tocar mais a bola atrás e sair no contra-ataque. Ganhando o jogo é mais fácil, você tem mais tranquilidade para jogar. O título realmente agora, a comemoração é um pouquinho mais acima ali, com uma cervejinha e naquele bom estilo, né? É, agora já tem um churrasquinho lá, uma cerveja, que é o que é bom, né? Valeu, segundo semestre, Turbo Diesel vem aí com força total para tentar buscar mais um título. Ah, de novo, sábado já estamos em outra semifinal, então aí, vamos ver se ganhamos tudo. Tchau, 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 tchau.